THC, tetraído canabinol, é esse que causa o famoso barato, é esse que causa os sintomas psicóticos, é esse que vai dar a famosa brisa. Mas na cannabis sativa, que é a plantinha da maconha, nós também temos outros inúmeros canabinoides. Talvez um deles, o canabidiol, que corresponde a 40% dessa plantinha, tenha fins terapêuticos. Então, 40% do que a gente chama hoje de maconha, tem fim terapêutico. Pode ter, pode ter. Então, é importante que a gente saiba diferenciar que não é a maconha, e sim os fitocannabinoides, e um deles, o canabidiol. O que nós pensamos na nossa associação? Que, obviamente, nós não vamos querer que nenhum usuário de maconha vá para a cadeia. Isso, hoje, no Brasil, praticamente já acontece. Quer dizer, nós temos a experiência da Cracolândia, que é uma experiência, vamos dizer, de descriminalização a céu aberto, em São Paulo, onde as pessoas usam droga livremente. E nem por isso são presas. Então, isso é descriminalizar. É tornar o usuário não criminoso, não ir para a cadeia. Mas vamos esclarecer uma coisa, deve ter muita gente acompanhando a gente agora e pensando o seguinte, mas espera aí, mas maconha é uma droga. O que ela causa na pessoa, como droga, assim, o que ela, qual é o efeito dela, isso é maléfico, é benéfico? Vamos falar da maconha mesmo, da droga. A maconha, ótimo. Então, a maconha, ela é uma droga que, fumada principalmente, é a principal via de utilização, né? Ela vai trazer vários prejuízos, né? Câncer, no trato respiratório. E, principalmente, para a minha área, que é a área da psiquiatria, hoje nós temos uma evidência científica bastante forte acumulada da associação do uso de maconha com o desenvolvimento de esquizofrenia. Alessandra, você então está me dizendo que a maconha causa esquizofrenia, que é uma doença grave, severa, né? Que acomete 1% da população. Não, eu ainda não posso dizer que a maconha causa. Mas a maconha, ela abre, vamos dizer, uma janela no nosso cérebro e, principalmente, um cérebro adolescente, né, Raquel? Que ainda está em formação entre os seus... Nosso cérebro, ele vai se formar por volta dos 25 anos, é quando ele fecha a sua formação. Se eu coloco uma substância como a maconha, que já foi chamada de perturbadora, alucinógena, porque ela tem essas propriedades, eu desarranjo a sintonia fina cerebral e abro uma oportunidade para o desenvolvimento dos sintomas psicóticos. Principalmente naqueles indivíduos que começam a fumar na adolescência, que começam a fumar todo dia. Eu até tenho um dado aqui que vai reforçar o que você está dizendo, que o estudo sobre o impacto em longo prazo do uso da maconha, que reuniu 23 mil adolescentes, que é até o estudo da sua associação, apontou que os usuários de maconha, é quando comparados com adolescentes não usuários, tem 37% o risco maior de desenvolver depressão na idade adulta, 50% de ideação suicida e risco triplicado de tentativa de suicídio na vida adulta. Isso. Esse é um estudo que foi bastante comentado, de 23 mil adolescentes, longitudinal, é uma população grande. Então, o que ele tem algumas comentários metodológicos, mas acho que não cabe aqui, cabe a gente dizer que são dados expressivos que nos mostram que, além da esquizofrenia, tem aí depressão e de ação suicida. Uso crônico também, uma coisa que é muito comum na nossa prática clínica, é a gente ver o indivíduo com prejuízo de memória. Então, maconha a longo prazo traz prejuízo de memória, principalmente de memória de evocação. E eles falam o que é memória de evocação? É justamente, eu quero lembrar um número de telefone que estava facilmente acessível para mim, anteriormente, ao uso de maconha, e eu fico, ah, ou então eu não consigo nominar. Eu sei que aquilo se chama copo e eu fico, ah, então eu não consigo nomear copo para lhe dizer. Queima neurônio mesmo, como eles falam? Não queima neurônio, é. Eu acho que talvez eu falar queima neurônio, eu vou estar sendo leviana e não vou estar passando uma informação correta. Não queima neurônio, né? Mas ele vai fazer, o problema dessa droga, entre outros, é que ela traz prejuízos a muito longo prazo. Diferente de outras substâncias que os prejuízos são muito evidentes em curto espaço de uso, né? Então, hoje... Igual cigarro. Igual, demora para o indivíduo. Então, o usuário de maconha, ele raramente chega ao tratamento espontaneamente, no início do uso. Ele é trazido muitas vezes pelos pais que pegam o garoto de uma seda usando maconha, né? Mas causa dependência. Sim, sem dúvida. Causa dependência. E esse estudo aí, então, bom, a gente falando tudo isso, é conveniente no Brasil a gente fazer a liberação da maconha? Eu penso que não, né? Nós temos vários argumentos para não... liberação, que significa legalizar. Eu permiti, por exemplo, que eu possa vender maconha como o Uruguai fez recentemente, né? Apesar de 60% dos uruguaios, ou mais, falarem que não queriam, mesmo assim, a maconha foi legalizada. E o que acontece hoje no Uruguai? A gente não tem dados ainda desse pós-legalização, mas a gente já sabe que a maconha, que não é vendida pelo governo, ela está mais barata que a maconha vendida pelo governo. Nós já temos experiências, Raquel, com o álcool e com o tabaco, que são drogas que foram legalizadas e nós não conseguimos dar conta dessas duas substâncias. E nós estamos enfrentando ainda as questões de regulação de duas substâncias que estão presentes nas nossas casas e continuam a nos causar danos. Um país imenso, de uma dimensão continental. Muitos argumentam, olha lá o que aconteceu com, por exemplo, o Colorado, o estado americano, o Washington. Também temos dados. O que mostra? Aumentou o turismo de maconha, aumentou principalmente, o que a gente vem batendo na tecla, o consumo de substância, dessa substância, obviamente, à medida que eu aumento a oferta, eu também disponibilizo e digo para esse adolescente jovem informação que é legal usar, que é um fenômeno que já vem acontecendo. Os Estados Unidos tem um estudo que se chama Monitoring the Future, e que ele faz um acompanhamento de escolares. Interessante que os adolescentes americanos acham que fumar tabaco é muito perigoso. E eles estão diminuindo drasticamente, aumentando outras formas de cigarro. E uma delas é a forma de maconha, no e-cigarettes, que é os cigarros eletrônicos. E quando você pergunta para esse adolescente, e é o dado americano, você acha que maconha traz riscos para a sua saúde? A percepção de risco é, não, não traz. Eu não acho que a maconha é tão perigosa assim. Então, a gente falou do aumento de consumo, principalmente nessa população vulnerável, que são os adolescentes. E uma droga leva a outra? Muito se fala disso de porta de entrada, né? Que a maconha seria a porta de entrada. A gente ainda tem evidência fraca para isso. A porta de entrada realmente é o álcool e o tabaco, que são drogas legalizadas. Então, provavelmente a maconha, quando, se for um dia, eu espero que não, no nosso país, a gente vai ver também, daqui para frente, assistindo esse case brasileiro de pessoas iniciando usar outras drogas. Pelo que você está falando, essas experiências em países, inclusive, muito mais desenvolvidos que a gente, que tem um sistema muito mais rigoroso de polícia, de controle e tudo mais, como os Estados Unidos, mas a gente também tem algumas experiências no Canadá, na França, na Holanda, que é vendida até na farmácia. Isso. Essas experiências, elas falam alguma coisa para a gente ou a gente é muito diferente deles para pensar nisso? Nós somos muito diferentes para pensar nisso e também eles vão nos dar informações importantes. Eles estão nos informando que Holanda, por exemplo, tem revisitado essa questão e falado justamente, Olha, nós somos um país pequeno e que a grande maioria dos consumidores nos coffee shops não são os holandeses, e sim os turistas. Então, esse turismo da maconha, ele já ocorre na Holanda há muito tempo. Não é nem lendário eu querer ir para a Holanda para entrar num coffee shop. Você acha, Raquel, que aqui no Brasil, se nós legalizarmos essa droga, o seu filho de 16 anos vai chegar para comprar e o vendedor vai falar, Opa, me dê sua identidade. Não, 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 você tem 16 anos, volte daqui dois anos, que daí eu lhe venderei. Você acha que aconteceria isso? Não. Se a gente não consegue fazer isso com o álcool, o adolescente compra facilmente álcool hoje no Brasil, ele comprará facilmente a maconha para uso recreativo também. A quem interessa liberar maconha no Brasil? Interessa a muita gente, porque é um mercado que cresceu 450% nos lugares em que foram permitido a sua comercialização. E a comercialização é de várias formas, como nós sabemos. É desde cookies, na Holanda tem pirulito. Pirulito, cookie, bolo, tudo com maconha e uma maconha. Cada vez mais com teor de THC, que é esse canabinoide que eu falei que tem o princípio ativo, com maior propriedade psicoativa do que aquela maconha que os nossos hippies fumavam na década de 60. Então é uma maconha, principalmente skunk, é uma maconha que dá um barato mais forte, mas tem mais THC. E uma dependência, pode causar uma dependência maior. A dependência mais rápida, talvez, né? Então interessa a muita gente e a gente acredita que exista sim uma indústria da maconha por trás disso, que quer, obviamente, formar novos consumidores. Dizem que parece que nós temos em torno de sete indústrias já cadastradas ou pedindo a Anvisa para que libere a produção de maconha para que se faça, então, retire o canabidiol para fins terapêuticos. E isso pode ser bastante lucrativo. Penso eu que... Como que nós vamos ter controle sobre essas plantações de maconha? Será que nós vamos ter controle? Difícil, né? E vamos, então, vamos entrar nesse assunto aí dessa maconha para uso medicinal. Porque a gente falou dessa liberação, enfim, enquanto droga mesmo, enquanto a folha da maconha, enquanto fumar maconha. Mas, como a gente falou logo no começo, a maconha, ela tem 66, 66 canabinoides, se não me engano. E cada um tem um efeito e tem dois, que são esses que você citou, que são os mais importantes e que são dedicados aí à questão do uso medicinal. A gente sabe que tem famílias na justiça, né? Porque ele é usado hoje no Brasil para câncer, esclerose múltipla e Parkinson, especialmente. Exato. Estou certa? É isso mesmo? Exato. Eu acho que nós temos que, justamente, ampliar esses estudos. Ontem eu li uma revisão sistemática para vir aqui, justamente mostrando qual é... O que é revisão sistemática? É eu pegar todos os estudos que tem na literatura sobre o uso do canabinoide, que é o canabidiol, e não da maconha fumada, para fins terapêuticos. E, justamente, analisar qual é a efetividade dela para essas várias doenças. E o que mostrou, na verdade, essa revisão, é que nós temos uma evidência mais forte para as epilepsias. Eu entendo quando essas famílias falam que o garoto se acalmou, que o Parkinson melhorou em alguns aspectos, porque o canabidiol tem, de fato, ou parece ter essas propriedades de, justamente, melhorar sintomas. Mas, nós temos que lembrar que essa produção, ela não está isenta, né? Esse extrato em que as famílias compram, ele tem que estar isento do THC. Tem que ter canabidiol somente. Que vai proporcionar... Efeito terapêutico, mas eu sou a favor que a gente amplie estudos. Porque esse estudo está falando assim, será que nós temos evidência? Nós temos evidências para epilepsia e para as outras, Crohn, Parkinson, é fraca. Então, a gente ouve relato. As famílias, claro, elas buscam desesperadamente. Eu tenho um pai com Parkinson. Eu poderia, justamente, pensar, mas é uma doença neurodegenerativa. Não vai trazer, de novo, a memória dele para o Alzheimer, por exemplo. Pode melhorar alguns efeitos, né? De agressividade, por exemplo. De agressividade, desse diminuir tremor, para causar um bem-estar. Mas, nós temos que estudar no ratinho. Do ratinho para uma população menor, para uma população maior. E, então, talvez decidir se nós queremos ou não. E eu sou super a favor desses estudos. Porque essa droga, de fato, ela é interessante. Não existe no mundo todo um estudo mais aprofundado para nenhuma, nem para epilepsia? Exato. Para as epilepsias, ela parece ter evidência melhor, né? E para alguns tipos de epilepsia. Hoje, a gente tem medicamentos para vários tipos. Epilepsia, crise convulsiva, né? Os ataques epiléticos que a nossa população conhece. Nós temos, então, mais evidência. O que eu digo evidência? Mais estudos que corroboram, que nos fortalecem. E nós, enquanto médicos, enquanto associação, temos que tomar nossas decisões baseadas em evidências. Nós não podemos simplesmente um machismo. Qualquer preocupação de, ao mesmo tempo que está trazendo esse conforto, essa calma, ele também possa causar dependência? Causar dependência é um dos receios, óbvio. E também, acho que o maior deles é o sintoma psicótico, né? Eu induzir sintoma psicótico no indivíduo que, justamente, não tem ainda, não tem como manejar isso. De novo, manejar com mais droga. E uma outra coisa que eu acho que é a preocupação, que cabe eu falar, é que nós não temos grandes estudos de farmacocinética. O que é isso? Saber, justamente, quais são, qual é a dose terapêutica. Tanto que esse estudo que eu li ontem, antes de vir para cá, falava que variava muito, de 10 a 50 miligramas por quilo de peso. Então, afinal, quanto é que eu dou para o meu filho usar? Essas mães que estão entrando na justiça, a gente tem que, justamente, estudar mais. As mães do Chile fizeram, justamente, um movimento todo para saber, para ensinar outras mães como é que produzem, como é que retiram o canabidiol. E, justamente, é um processo complicado, não é um processo simples, porque vai passar, que ainda falta mais evidência. Então, precisamos estudar, precisamos de verba, precisamos de apoio público para que essas pesquisas possam ser realizadas e a gente alivie o sofrimento de muitas pessoas. Eu torço para que isso aconteça, claro. Doutora Alessandra, muito obrigada, foi um prazer imenso conversar com você e ter todas essas informações e a gente poder compartilhar também com o nosso público. Bom, espero vocês, então, no próximo sábado, 9h30 da manhã, no Cidade Entrevista. Tchau e até lá.